Oi seu King Kong, vou mandar até um vídeo aqui pra você já. É o que desgraça? Tão falando aí que você pega, faz, acontece, vem fazer com Jack, desgrava, vá. O cara mata uma desgraça dessa um satanão menor no mundo. Também. Você pega elogio que é otário, deixa você bater e jogar pra céu. Vem fazer isso comigo pra você ver o que que eu faço com você. Vou matar esse cara? Olha ele. Calma, calma. Desculpa. O cara é mudo. Olha. Fica de boa viu? Olha, vai na parte de Jesus. Rapaz. Desgraçado, pensei que era ele. É mentira das pessoas que não existe tartaruga ninja nada. Eu não vi nenhum ali. Olha. Tu viu o vinho? Avô. Avô. Porra, põe ele aí ó. A roupa igual a ursinha. Põe. E a cara? O que foi? Você vai matar quem? Você vai matar quem? Eu? Bota a mão na cabeça, bora. Bota a mão na cabeça aí, vá. É na minha? É desgraça. Tá? É aí, é. É aqui ó, porra. Aqui ó. Que vídeo? Você é palhaço, né? Você pode mandar vídeo pra mim, né? Eu não, moço. Fala na minha cara aí agora. Fala na minha... Fala na minha cara aqui ó. Fala na minha cara aqui ó. Fala na cara do berro aqui ó. Tu que foi? Fala pra você, meu filho. Sabe rezar? Você sabe que não sabe rezar xingar Deus, né? Sacanho. Tem, tem, tem. Pera cá, porra. Tenho. Você falou o que, rapaz? Eu tenho, moço. Você tem passagem? Tenho. Você tem passagem de quê? Tenho de metrô aqui, de ôndipo aqui ó. Pera, eu pego o ôndipo aqui, pô. Que eu me debê ainda, pô. Que idiota, porra. Olha, o detalhe dele com o pulita, né? Com o moleque não, o seu pulita. Seu vagabundo, rapaz. Que cabelo desgraçado, rapaz. Oh, rapaz. Minha cara, rapaz. Minha cara, você... Não é você que eu tava em tag? Não ia me pegar? Não ia me embagaçar? Eu? Embagaça aqui ó, aqui ó. Eu tô aqui ó. Embagaça, porra, aqui ó. Não foi, não. Porra aí. Oh, está armado é porra. Não, eu vou ter aqui, mulher. Você vai... Oh, desgraçado. Eu vou morrer. Eu vou te matar. Pera, cadê aqui? Você acha que você tá lidando com quem, Jack? Meu nome é Jack não, moço. Como é, homem? Meu nome é Jack não. Pega esse dito daí aí, vai só desgraçar. Minha carteira aí, eu boto aí meus desgraçados. Pô, o cara é deficiente. Eu sou deficiente, pô. Eu tenho passe aqui pra me dar de graça de onde. Boa, rapaz. Vai, 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 vai. Vai. Não tem seu negócio não, viu? É. Oi. Eu vou dizer. A correjetoria. É a grade? Não, 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 não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vê, sacana. Guia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.